Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Um caminhão baú Mercedes-Benz de cor branca com placas IPA0050 de Flores da Cunha foi roubado na BR-116 entre os municípios de Guaíba e Eldorado do Sul na madrugada desta quinta-feira, 16 de novembro. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão carregado com produtos eletrônicos seguia para Rio Grande. O motorista foi liberado ao amanhecer na BR-116, próxima entrada do município de Sertão Santana. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Barra do Ribeiro, que investigará o caso. Até o momento, ninguém foi preso.